Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e é um prazer estar aqui novamente discutindo um pouco mais com vocês sobre metodologia da pesquisa, sobre técnicas de pesquisa. Hoje nós vamos discutir sobre o método indutivo. Então, rapidamente, eu vou fazer uma introdução só retomando algumas coisas que nós já falamos sobre o método científico e vamos tentar entender um pouco mais o que é o método indutivo. Então, preste muita atenção, vai começar mais um vídeo da série de metodologia da pesquisa. Bom, em primeiro lugar, retome aquela discussão que nós fizemos sobre o conhecimento científico e conhecimento comum. Isso vai ajudar muito a compreender por que nós precisamos de diferentes técnicas para trabalhar com o conhecimento científico. O conhecimento científico, para ele ser considerado científico, ele precisa ter um método, precisa ter ferramentas específicas, precisa ter uma análise muito específica e muito bem controlada. Uma característica do conhecimento científico é que ele pode ser verificável, ou seja, ele não é um conhecimento pronto, acabado e imutável. Ele pode e deve ser constantemente questionado e pesquisado, repesquisado várias vezes, porque ele pode ser refutado. Ou seja, o que é um conhecimento científico em um determinado tempo, pode não ser mais em outro tempo. E o método indutivo? O método indutivo, quem começou a elaborar, a cunhar esse termo, esse conhecimento, foi o filósofo inglês, John Locke, a partir do empirismo. Então, o que é o empirismo? O empirismo é estar lá empiricamente, a partir dos seus sentidos, a partir das suas observações, a partir da sua análise, a partir do que você está vendo. Ou seja, é o resultado de observações e experiências sobre um determinado fato. Então, você se desprende de leis gerais para poder observar um fato, e a partir desse fato que você vai ter a compreensão sobre o porquê acontece determinado fenômeno, ou porque acontece determinada situação, seja na natureza. Ele começou sendo utilizado na natureza e depois veio para o campo das análises sociais. Uma das frases do John Locke diz o seguinte, que nada pode existir na mente que não tenha passado antes pelos sentidos. Então, o que o John Locke coloca é a utilização dos sentidos para você compreender um fato, para você compreender um fenômeno. Então, você precisa pensar, dentro do seu TCC, dentro da sua pesquisa, o que você vai observar? Geralmente, a gente vai muito a campo, seja numa empresa, seja numa escola, ou no meu caso mesmo, ir realmente a campo para observar fenômenos, para coletar informações, para coletar ideias, para coletar diferentes análises, diferentes indicadores que vai nos servir para fazer uma análise indutiva. Ou seja, a partir daquilo que nós observamos no local. Então, o método indutivo, ele basicamente parte do fenômeno, do individual, para depois generalizar. Para que ocorra a generalização, é preciso que tenha a análise sobre várias individualidades. É justamente a junção dessas individualidades que vai me trazer uma generalização. Eu não parto da generalização para o fenômeno, é o contrário. É do fenômeno que eu quero investigar para a generalização. Então, imagina que, se eu vou trabalhar com o método indutivo, eu tenho que fazer uma análise ampla, várias pequenas análises que possam ser amplas, que eu possa agrupá-las, e aí sim trazer uma generalização. Para isso, existem três passos a ser seguidos. O primeiro é a observação de fatos ou fenômenos. Conhecer as suas causas, ou seja, analisar especificamente um fato específico, ou um fenômeno específico que seja. Depois, comparar esses fatos, comparar esses fenômenos, e descobrir as relações entre eles, para que depois eu faça a generalização. Esses são os três passos básicos de um método indutivo. Agora, muito cuidado com as generalizações e com as induções que você possa ter, porque isso pode te levar ao erro. Por exemplo, você tem aqui, João é pobre, Pedro é pobre, Fernanda é pobre. Logo, todos os seres vivos são pobres. Não. Toma cuidado. Por quê? Porque existem as variáveis. E as variáveis, elas sempre acabam atrapalhando nas generalizações, ainda mais se a gente está falando sobre pesquisas na área social. Sempre há variáveis. Então, precisa tomar muito cuidado com a generalização, para não cair nesse tipo de armadilha. Então, tem alguns cuidados que a gente deve tomar. Então, observe aqui. Primeiro, tenha certeza de que é verdadeiro e fato aquilo que você está pesquisando sobre a individualidade. Tenha muita certeza, se assegure, de que sejam idênticos antes de partir para a generalização. E jamais não perder de vista o aspecto quantitativo das análises. Claro, quanto mais quantidade eu tiver, mais eu consigo justificar a generalização. Eu não consigo generalizar, por exemplo, algumas situações... Não, situações bem... Uma cidade de 100 mil habitantes. Dois morreram por atropelamento. Um morreu porque foi pisoteado pelo cavalo. E o outro caiu do skate, bateu na cabeça e morreu. Eu não posso pegar esses casos específicos e falar que 50% das mortes nessa cidade são causadas pelo trânsito. Então, isso é uma generalização errada. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com o tipo de estudo que você está fazendo, com o tipo de análise que você está fazendo, para poder generalizar. Quanto mais representativa for a sua amostra, ou seja, quanto mais casos eu analisar, mais fácil ou mais argumento, mais força eu vou ter para argumentar sobre a generalidade. Agora, a gente precisa tomar cuidado com a amostra insuficiente, com uma pequena quantidade de amostragem, para poder generalizar, para poder criar uma generalização. e amostras tendenciosas. Amostras tendenciosas é uma coisa, infelizmente, muito comum na ciência. E não só na ciência, como até mesmo quando a gente lê jornal e tal. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo bem pejorativo, não me entenda mal, é que é para ficar muito claro o que eu vou dizer. Fulano, A, frequenta o baile funk e consome droga. B, frequenta o baile funk e consome droga. C, frequenta o baile funk e consome droga. Eu tenho três análises que me disseram isso. Só que eu tenho uma população de 3, 4 mil pessoas. Essas três pessoas não me representam as 3 ou 4 mil pessoas. Então, muitas vezes acontece de você fazer uma análise tendenciosa, você escolher aquele que você vai entrevistar, aquele que você vai observar, aquele que você vai analisar, já na intenção de generalizar negativamente. Isso acontece, só você ler qualquer coisa que aparece no jornal, em revistas, enfim. Isso acontece muito. Isso é uma indução errada. Você está sendo induzido ao erro. Então, tome muito cuidado, porque existem várias variáveis, e são essas variáveis que devem controlar a nossa pesquisa. Quando você estiver, por exemplo, diante da banca, ou alguém for questionar o seu trabalho, são exatamente nas variáveis que eles vão se apegar. e você fazendo uma análise crítica sobre o seu trabalho, você tem que se questionar sobre as variáveis que podem derrubar o seu trabalho ou não. Se você conseguir controlar as variáveis, você tem um método correto de indução. Bom, para finalizar, eu queria fazer a indicação desses três livros, essas três obras, a Iniciação, a Lógica e a Metodologia Científica, de Souza e outros colaboradores da editora Kultrix, Fundamentos da Metodologia Científica, que é um clássico, da professora Marina de Andrade Marconi e da Lakatos, e o Métodos e Técnicas de Pesquisa Social, do professor Antônio Carlos Gil. São três referências fundamentais para o nosso trabalho, para a gente conhecer mais sobre métodos, técnicas, concepções epistemológicas da ciência, eu recomendo muito a leitura. E no meu site, o icguedes.pro.br, tem muito mais material lá, você pode conferir qualquer dúvida, crítica ou sugestão, escreva, é sempre um prazer conversar com vocês. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, por favor, aperte o joinha, dê o like, isso é muito importante para a gente, e compartilhe com os seus amigos nas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo... Ah, e não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, você clica em se inscrever, e depois clica nessa catraca, e enviar para mim as notificações desse canal. Assim você vai ser avisado sempre que tiver um vídeo novo disponível. Se você já é inscrito, clique na catraca, e selecione também enviar para mim as notificações do canal. Um forte abraço e até o próximo...